Bem-vindos ao Novela da Pramacha, tamo junto... Rapaz, tô com o cabelo parecendo que uma vaca me lambeu aqui. Eita porra, feio pra caralho. Galera, hoje eu tô num dia tão excited! Hoje eu tô num dia tão... Eu tô aqui no... Aqui no quintal de casa aqui, né? Tem uns quartinho aqui onde eu ponho as bagulheiras, né? Que é só bagulheira, né? E eu tô procurando aqui um capacete e... Uma calça, alguma coisa aqui, que nós vamos pegar. Hoje chegou o GRANDE dia! GRANDE dia! Ahn... Pegamos uma motoca aí... Pra gente... Pra gente brincar aí nas finais de semana. Difícil achar alguma coisa aqui, né? Tem... Tem roupa, tem pneu, tem carrinho de criança, tem bicicleta, tem patins, tem gás, tem... Tem... Tem geladeira, tem... Tem um tucano, tem... Tem de tudo aqui dentro aqui. Cê tá doido? Bom, voltando ao que eu tava falando, né? A gente pegou uma motoca e vou levar vocês lá, porque... Não leva a galera com ele. Ahn... Vou lá buscar hoje, né? O cara ligou ontem e falou assim, ó... A sua... A sua motoca tá pronta. Pode vir pegar. Eu vou lá... Vou lá buscar ela agora, né? Tô vendo se eu arrumo aqui algumas... Algumas coisas aí que dá pra mim usar, né? Que tá... A temperatura tá bem baixa, né? Daquele modelo, estilo Inglaterra, né? Se andar de moto nesse estilo Inglaterra, assim, é... É canseira, mas... Vão vendo se eu... Se eu... Se eu... Se eu acho alguma coisa que dá pra... Pra... Pelo menos pra ir lá buscar a moto, né? Um chinelona e bermuda mesmo, né? Estilo Goiá, né? Essa aqui eu tava usando ela pra andar lá na... Na cavernosa, né? E... Acho que molhou, encheu de barro, enxugou e entortou, né? Ficou desse tipo aí. Bom, vamos lá pegar essa criança junto com vocês. É... Eu vou ver se eu coloco a câmera aqui, né? Do jeito que dá pra... Pra filmar mais ou menos. É... Por enquanto eu não tenho nada ainda pra pregar no capacete, né? Eu tenho no outro capacete, que é aquele de cross, mas nesse aqui eu não... Eu não tenho. No outro que eu levei pra lá já. E... Aí tem que colocar o microfone dentro, porque senão o vento, não sei o que lá. Chegar lá, eu filmo ela por fora, não sei mais o que, mostro pra vocês. E... Vou tentar pregar a câmera aqui, que eu tenho um negócio que a gente prega a câmera aqui. E... Pra pegar mais ou menos ali, assim, né? Tipo... Na frente. Aí a estrada, né? O tanque da moto ali, o painel e tudo mais. Vê se dá, né? E... Aí essa semana aí eu vejo se eu arrumo um capacete e alguma coisa pra pregar a câmera aqui, aqui do lado, né? Porque a Sony... A Sony não dá pra pegar aqui, porque senão vai ficar um trem assim, né? Ela tem que ficar aqui do lado, aqui, né? Vamos ver o jeito que eu organizo aí, né? De algum modo a gente faz. Bora! 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 Estou muito emocionado? Estou muito emocionado! Você gostou de se divertir! Obrigado! Obrigada! Muito bom! Tem que conhecer a moto primeiro né, eu tirei a luva porque está incomodando, a luva é pequena Não, dá-me lá para o guante porque esta aqui não te la faccio a guiar com esta Troco picco Porca miseria Quei dois ragazzes que estão dentro Porca troia, dizem, guarda, complimenti Oh bichona bruta Não, mas é bem de boa né, estou controlando bem aqui Você está doido Descubra Certo 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 -, Muito top, topzera pra caramba Bota na rodovia ali, eu vou dar uma esticada na bicha Só pra ver 160 cavalos, mil cilindrada, botar a bicha pra perrada Olha Olha Não seja engivorante Olha Olha Ha 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 ha! Paraca colocar uma... uma gasolina também, né? Pelo que eu tô vendo aqui o freio dela é bem... Dá umas travadas boas, né? Vou tragar na rotatória aí que eu não quero cair. Vou pegar a rodovia. Parar ali, agora fechar o capacete. Vixe Maria! Boa noite! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.